O candidato José Ramos Horta consolida a força política e a suco caibada posto administrativo Baucal Vila. Candidato presidente José Ramos Horta, quarta-feira, né? Dialogo população aldeia Maucal e suco caibada posto administrativo Baucal Vila. Dialogo não acontece, estava pedido mais rássico se comunidade aldeia Maucal e suco caibada. O de russos José Ramos Horta, ato explica, apoiantes ato nela Bele-Hili-Sala e eleição presidencial, né? José Ramos Horta, atenten, durante Tinalima acontece crise política e Timor-Leste, tambor presidente atual, la cumpre mandado constitucional. José Ramos Horta explica, ato restaura ordem constitucional. Presidente da República tem que atender ninha poder, non é la Bele-Hamuço crise institucional. Primeira do Novel da Paz, né? Afirma, né? Semana, né? Primeiro ronde, eleição, né? Não vai ir assim, não pode ir, né? Se promove dialogo a partidos políticos ira e ao Parlamento Nacional, ou de forma maioria parlamentar. Se Raul, a maioria Hili-Raul, for mandato forte e primeira ronda, Raul quer diálogo ao partido Sirototo, mesmo antes de 19 e 20 de maio, Raul quer diálogo. Para a solução saída, para corrigir a ilegalidade e a mesa e o Parlamento, Acontece em 2018, e a Itara Clara, acontece, que lá foi o próximo mesmo governo. Depois, acontece e a Parlamento, e a 2020, a Tum, presidente, é o Parlamento. Coensado, e tanto corrija. Então, a 13h e 24h, a eleição, Simo eleito no presidente, Béle aconteceu, e é o Parlamento lá, a maioria muda tiona. A maioria muda tiona, lá o Zona presidente, em Lima, o Parlamento, raso pela Tete. A minha cara é que eles são antecipadas. O presidente concorda. A direita do meu grupo dinamiza e apoia o candidato presidente José Ramo Jorta. O grupo é a cara que for votos para o candidato José Ramo Jorta. Tamba figura moderada e consolida a força rota na Saunian para o desenvolvimento nacional. A direita do meu grupo dinamiza e apoia o candidato José Ramo Jorta. A direita do meu grupo dinamiza e apoia o candidato José Ramo Jorta.